...conjunta na Assembleia Legislativa Regional, da Autoria aqui do Sindicato de Comércio e Serviços e Escritórios e apoiada pelo nosso partido. E uma coisa que nós também defendemos, e vamos fazer uma proposta na Assembleia Legislativa da Madeira nesse sentido, é no sentido de revitalizar o pequeno comércio, o comércio tradicional. Como é que vamos fazer? Criar uma legislação, uma proposta de resolução para apresentar a Assembleia, no sentido dos grandes centros comerciais, encerrarem ao domingo definitivamente. Porque eles no domingo fazem concorrência desleal, e essa concorrência destrói o pequeno comércio tradicional e em consequência disso cria desemprego, cria a desertificação do comércio no Funchal. E nós estamos atentos a estas lutas dos trabalhadores e dos seus organismos de classe, porque sabemos que quando a direita tem força, os patrões e as entidades empresariais perseguem os trabalhadores por tudo e por nada. E hoje até tomei conhecimento de uma coisa rara, mas que acontece. Existe no Corral das Freiras uma associação, portanto uma empresa de restauração que fornece alimentos aos pobres e aos mais necessitados, que é uma empresa que é chamada Panela de Ferro. É uma empresa que tem lá alguns trabalhadores, cozinheiros, pessoal auxiliar e que confecciona refeições para dar aos mais desfavorecidos e fornece refeições à Santa Casa da Misericórdia, aos velhinhos e tal. E portanto o espírito persecutório que já existe ali naquela empresa é de tal ordem que já perseguem os trabalhadores por comerem o assandes. Há lá um senhor que é cozinheiro, como é conhecimento disso? O senhor sobe comer um assandes, tomar um pequeno almoço de manhã, estava a comer um assandes de pé, veio a chefe, já disse olha, tu estás castigado e cortou-lhe um dia de trabalho. Quarenta anos ao cozinheiro, porque eu sei trabalhar um dia. Uma coisa que... nós na Constituição de São Seville, que sou do centro da Constituição de São Seville, os trabalhadores comiam a bruxa às dez e às três horas, não havia problema nenhum, isso é uma coisa corrente. Agora, esta senhora que lá que manda o panorama de ferro, só por um cozinheiro comer um assandes, um papo simples, já foi castigado com um dia. Um dia de corte de salário. O trabalhador cachou-se na inspeção de trabalho e a inspeção pegou na caixa e metiu dentro da gaveta porque eles nem sequer iam pôr o PSD, que aquilo é tudo farinha no mesmo saco. E aqui vemos que, como a direita, quando a direita toma força, já prosseguem os trabalhadores por onde está cá aquela palha. E nós temos que estar atentos e vigilantes contra estes abusos do patronato que viola todas as regras, todas as leis e prossegue os trabalhadores. E estamos aqui de braços abertos a apoiar o Sindicato de Comércio e de Escritórios e vamos colaborar com eles, com os trabalhadores que eles representam, por tudo o que seja uma luta para colocar na ordem do dia os direitos dos trabalhadores, podem contar connosco, com o Partido Trabalhista Português, estamos sempre disponíveis na luta e nesse combate.